É o seguinte, vocês viram que eu comprei errado uma parte de um Game Boy Color e uma parte de um Game Boy Original Vocês já viram que eu montei o Game Boy Original e eu comprei a peça restante pra montar o Game Boy Color Você pode pensar que, nossa, eu fiz isso de propósito pra ter que montar dois Game Boys diferentes Não, foi realmente burrice Mas, chegou aqui a última parte do Game Boy, que é a parte da Case Eu não abri ainda, o Game Boy tá montado aqui, deixa eu mostrar pra vocês O Game Boy tá aqui, montado, como vocês podem ver Eu não tô usando ele ainda, porque falta pôr a seda de áudio, né? Porque eu não lembrei que tinha que comprar alto-falante Mas, enfim, como vocês sabem, eu tenho aqui uma placa-mãe de Game Boy Color, tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui Ela tá em excelente qualidade, tá? Ó, como vocês podem ver, tá tipo, uma qualidade muito boa Não tem ferrugem, né? Olha que a parte zoada um pouquinho era a seda de áudio, mas tudo bem Pois bem, eu tenho isso aqui Dito isso, agora vamos abrir isso aqui Vamos torcer pra que tenha vindo tudo certo, né? Pois bem, vamos ver Veio isso Veio isso Veio isso E mais um jogo de chaves Eu já tenho esse Eu tenho esse E tenho o do outro Game Boy É bom que eles mandam isso, mas eu já tô colecionando isso aqui já Né? De todos que vem Basicamente é isso Sempre feito pelo esse high speedo High speedido, sei lá como que fala isso Sempre por eles e sempre deu certo, né? Vamos ver aqui Aqui tem que ter uma tela Temos aqui um display Tá? Aqui certinho Não sei se esse aqui eu vou ter que soldar ou não Então Vamos ter que descobrir Temos aqui o display De Game Boy Color Né? Muito bom Parece que é de vídeo Guardar de boa Tá, aqui é isso E agora vamos ver se a case que veio É boa, né? Olha que bonitinho Temos os botões Essa cor meio Olha que bonitinho esse Game Boy Olha a diferença de tamanho Eu queria montar esse desde o começo E eu acabei comprando esse também Porque eu sou burro Né? Mas até que Vai ser legal Né? Interessante que Esse aqui apesar de ter Essa proteção em vídeo Ela já vem com uma aqui colada Que deve ser de uma qualidade um pouco inferior Mas Vamos ver Lembrando que se você quiser comprar Tá tudo na descrição Os links, tá? E aqui Um adesivinho pra você colocar Né? Do Game Boy Color original Então Vamos abrir aqui E Ah tá, esse aqui tá solto Então É a mesma história do Game Boy Que eu montei aqui no Advance Né? Que ele Veio com duas, né? Uma da tela Que é de uma qualidade muito melhor Inclusive reflexivo E a do original Que seria um Plástico Sei lá Né? O bom desse aqui É que O Game Boy escrito é mais reflexivo Sei lá É bem mais bonito Do que esse Mas É a mesma coisa basicamente Óbvio que eu vou colocar esse aqui Que é mais bonito, né? Inclusive se você não viu Eu montando esse Game Boy aqui Que é o Game Boy Advance O link tá na descrição também Pra você ver Ou você pode ver também No card aqui Né? E aí ficou muito bom Inclusive Topzera Agora vamos montar O último que falta Que é o Game Boy Color E daí eu vou ter todos Os Game Boys basicamente Só não vou ter o Game Boy Micro Mas Tipo assim De versões de Game Boy Eu vou ter todas, né? Game Boy Original Color E o Advance E aí a gente vai pra outra saga Depois disso Pois bem Os botões estão aqui Né? Temos aqui todos os botões Escuros, né? Pretos Como você pode ver Aqui ele veio com Foca Aqui ó Ele veio com esse Né? Essa parte aqui da pilha Do outro lado não Eu pensei que tivesse faltado Mas na verdade Ele tá embutido Na própria placa do Game Boy Eu não faço a menor ideia De como montar Então Chegou aqui no momento do dia Que eu vejo O tutorial no próprio site Da fabricante Que no caso Na loja da fabricante Que é o vendedor AliExpress Vamos ver Vamos ver o que tem aqui dentro Temos aqui Um pedaço de MDF Talvez Não sei o que é isso Temos aqui também Uma placa de circuito Que provavelmente Isso aqui é a controladora Da tela Isso aqui Que eu esqueci o nome Isso aqui Ó Isso aqui geralmente É pra você colocar Entre a tela E a carcaça Que mais? Temos aqui Um adesivo Temos aqui Papéis Por favor Cole esse Isso filme Ah não Por favor Cole esse pedaço Isolante Na parte de trás Da sua PCB Coloque isso Esse papel isolante No metal Na frente Na parte de trás Do LCD Beleza Superfície do LCD E aqui temos A nossa telinha De Game Boy Advance Que vamos ver Se encaixa certinho Aqui É menor Isso eu já sabia Então ele vai ficar Com uma bordinha Preta Mas tudo bem Por isso que eu comprei Uma case escura E é isso Deixa eu abrir aqui O site do vendedor Pra poder ver Como que faz Lembre-se Lembre-se Essa tela é de 2.2 polegadas Vamos ver como que faz Eu acho que esse aqui É o que não precisa soldar E não precisa cortar nada Também Inclusive Porque já vem pré-cortado Enfim E aqui ele avisa Que a tela É um pouco menor Do que a original Mas tudo bem Aparentemente Essa partinha aqui É um sensor touch Não sei Aparentemente é Mas a gente vai descobrir Conforme a gente for usando Na verdade Não me referi àquele Eu estava me referindo A esse aqui Aparentemente esse aqui É um touch Porque você vai colocar Isso na parte de cima E vai ficar touch Enfim Pois bem Vamos lá Vamos começar a montagem Dessa bagaça aqui Tá Já vou pôr isso aqui então Esse isolante Na parte de trás da tela Pra não ter Problema né Preocupando isso aqui então Tirei Tá Mais O que eu vou fazer Eu vou pegar isso aqui Vou cortar É porque até Isso aqui é adesivo Então vai ficar Bem colado Eu só tenho que cortar Exatamente no tamanho Certinho Isso é um problema Então beleza É aqui mesmo GG Tá certinho Tanto é que ele Fica pra dentro Nossa que medo Isso aqui Estourar Esse flat Sabe Porque eles querem Que dobre aqui Dá um medinho Isso aqui Prende Aqui Então vamos seguir Tá Encaixei bem Ó É quando você Sentiu encaixe Você fecha Vai ficar firme Tá vendo GG Tá Beleza Vamos tentar Tire isso aqui Here we go Vamos pôr A tela aqui Agora que tá Bem feitinho Eu consigo pôr E aparentemente Isso aqui É pra cima Não pra baixo Que eu tava pensando É bem que essa cola É bem firme Porque do jeito Que eu tô fazendo É meio memes Vou ter que tirar Isso aqui Aqui ficou pra fora Tem que cortar Isso aqui na mão Porque senão Isso aqui vai ficar horrível Ó Se você é ruim Que nem eu Você vai ter que cortar Isso aqui com estilete Tá Então SPPay Então o que que eu vou fazer Eu vou Deixar o mais liso possível Então não tem esses carros longos Eu vou tirar com a pinça Porque é mais fácil Se você tem uma pinça É boa Porque essa aqui Tá Soltando Eu vou pegar isso aqui Pra dentro Tá vendo Vai fazer isso com todas as partes Que ele vai entrando Se você for tão bom quanto eu Então você vai Corrigindo as suas falhas Na vida Mais Ó É isso Não tem pra onde fugir Agora Eu vou pegar Esse palitinho aqui E colocar no cantinho Todo cuidado do mundo Eu não sei se é pra ficar aqui Mas agora vai ficar Tipo Não sei se é só pra medir Enfim Agora vai ficar com isso Para, 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 para Para aí Para Tomei um sono Mas só pra avisar Que eu achei isso aqui Na minha mesa Vocês viram que eu coloquei Um igual a esse Só que mais fino No lado direito Pra deixar a tela Posicionada certinho Onde seria E eu achei que é isso Mas basicamente Você tem um tapão Do outro lado também Pra você garantir Que tá na posição certa Então eu vacilei Não vi Porque minha mesa Tava muito bagunçada Então eu não coloquei Isso aqui Mas ainda bem Que mesmo assim Eu consegui fazer Dar certo Porque eu coloquei Bem funcionado Certinho Mas fica aí Tá A lição Que vem sim Do outro lado Você consegue Pôr uma na outra Uma ponta Outra na outra Ponta Vai funcionar Lindamente Tá bom É só isso Só pra Pelo esquecido Vamos voltar Pro vídeo Tá Beleza Vamos pôr isso aqui Eu tenho que tirar O adesivo agora Senão vai ficar Impossível Então a gente tira O LCD Com todo o cuidado Do mundo Cola Depois a gente pôr de volta Coloquei o máximo Pro topo possível Vamos ver Ficou bem detalizado Até Viu Talvez Ficasse um pouquinho Mais Talvez Mas É o tempo É hoje Coloquei aqui A gente dá uma Forçadinha Básica Só pra Tá aqui Segurado E automaticamente Já põe isso aqui De volta Pra não Viu dar Sujeira Né Se E muito provavelmente Eu tiver feito Alguma coisa errada E você Por algum motivo É expert Em mod De Game Boy Deixa nos comentários O que você Fale é diferente O que eu fiz errado Pra ajudar os outros Que forem fazer também Que se o seu comentário For muito pertinente Eu posso deixar Ficado também Tá bom Assim é uma comunidade Que se ajuda Afinal Ó tem uma ranhurinha Aqui Que provavelmente É aqui Olha o ranhurinha Que eu encontrei Essa pecinha aqui Ela Fica Aqui Eu tenho que encaixar Isso Pra dentro Né Nice Ó Encaixou Que nem uma luva Tá vendo Encaixou Encaixou muito bem Eu acho Né Pelo menos É Aqui mesmo Tá vendo Que tem um corte Pra baixo Tá vendo Que tem um Uma dobrinha Aqui É esse mesmo Tá Beleza É isso É o que tem pra hoje Certo gente É isso Daí Vamos colocar os botões Já aqui Porque a gente vai ter que encaixar Os botões Né Pra gente Não tem posição Só encaixar aqui Daí o A e B Tem uma posição Tá vendo aqui Ó Um é maior Do que o outro Então O menorzinho pra cima O menorzinho pra baixo Não tem como errar Até eu consigo Fazer isso aqui De jeitinho Tô falando assim Porque tipo assim Eu nunca fiz isso Né Tipo nesse Eu tô fazendo a primeira vez Pra cada um E eu acho que vai ser a última Pra que eu vou ter outros Né Então É a primeira vez que eu faço isso E eu tô fazendo junto com vocês Então Essa é uma experiência De tipo Alguém que nunca fez isso Né É claro que a cada Game Boy Que eu faço Fica mais fácil Do Game Boy Original Que precisava de solda Tudo mais Foi mais difícil Do Game Boy Advance Que eu fiz primeiro O Game Boy O outro que eu fiz O Game Boy Original O DMG Foi tranquilo de fazer Foi demorado Mas foi tranquilo E esse aqui Seria a mesma linha Muito fácil de mexer Por isso que eu comprei Esses daqui Que não precisa de solda Nem nada Né Tem alguns Alguns tutoriais na internet Alguns vídeos que eu vi Que o pessoal Eles Precisavam soldar Umas partes Enfim Porque estavam readaptando O Game Boy Que já tinham Eu no caso Comprei totalmente do zero Né Que é o propósito Né Montei inteiro do zero Pra ser mais barato E econômico E moderno Então Eu peguei um que não precisa soldar Né Seja esperto Depois isso aqui Aqui Então primeiramente Eu coloco A sede de áudio Uma posição com cinta Que está encaixado Né E agora Com isso aqui Encaixado Eu vou Fazer um milagre Que encaixar isso aqui Tentar encaixar Na mesma posição possível Ó Como você pode ver Você pode ver aqui Aqui ó Tá bem Encaixadinho Em todos os pontos Eu não posso Quebrar isso aqui Se eu quebrar esse cabrinho aqui Eu choro por 12 dias seguidos Aí encaixou aqui ó Aí com toda a paciência do mundo Você vem aqui e E desce Tá encaixado E agora Eu coloquei todos os botões Coloquei Então aqui Agora eu não sei se são os maiores Ou se são os menores Sempre esse dilema né Eu acho que por ser Os de dentro São os Philips E os de fora São os triângulos Os estrelas Será como você quer chamar Né Porque Isso que é dificultar a sua vida Né Então eles vão colocar o estrelas Pra fora Tá vendo ó Pra fazer aqui Aqui E aqui Tudo com chave Philips Tá bem encaixado Aparentemente Não tem muito mistério Né Eu coloquei Pegava de novo Espero que Seja o suficiente Inclusive Se eu não fiz o review Desse powerbank Eu vou fazer Porque esse powerbank Tipo É muito bom E são 65 watts De potência De carregamento Então ó Chuchu beleza E agora Eu imagino que não tenha mais nada pra fazer Além de fechar Eu vou Achar a posição certinha Pra encaixar ele Opa Quase que eu esqueci O mais importante A chave A gente liga e desliga Que Eu tinha o quadro Ao contrário Inclusive Ó Tá vendo a posiçãozinha Isso aqui pra baixo Aparentemente Tá bem firme Chave liga Chave desliga E agora Crianças E agora Vamos começar a fechar Com as chaves Estela E já vou falar uma coisa pra vocês Esses parafusos que vem junto É muito ruim Eles Podem Zoar Tipo Sozinho Sabe Tipo assim Uma apertada a mais Que escapa ali Já expanda Então toma cuidado Agora Vou testar os botões Pra ver se tá Funcionando bem Esse B Não sei se vai começar a apertar não Viu Sabe Ó Tá vendo Ele pega aqui Ó Mas tá bem preso Nossa Que bonitão Dá pra ser mais centralizado Tá vendo Aqui ficou um espacinho E aqui ficou colado Certinho na ponta Então você pode pôr mais centralizado Se você quiser É É senhores É isso Eu vou tampar aqui agora E temos o nosso Game Boy Color Né É claro que falta Isso aqui Que é a parte mais importante Isso aí agora vai Vamos ver A cola Isso aqui é a cola mesmo Então vamos Beleza Nice Agora senhoras e senhores A gente faz o seguinte É só encaixar Não tem erro Aí eu vou lá e erro E temos aqui o nosso Game Boy Color Vai ligar Aí senhores É uma outra história Main Off Olha a diferença de tamanho Olha isso aqui Difícil de tamanho e peso Eu prefiro muito mais Esse aqui Que é pequenininho Mas Esse aqui tem seu valor Com certeza Eu vou jogar muito Pokémon Safira Aqui Então senhoras e senhores Tá desligado Vamos pôr Olha a verdade Temos aqui duas pílulas recarregáveis E o medo disso aqui explodir É Não dá pra ver nenhuma parte branca Né Porque Por mais que a tela seja menor A bordinha preta É da cor da tampa Então você não consegue ver Meio que onde difere Sabe Mas Eu não sei se isso aqui vai funcionar também Espero que funcione Né Mas agora É o da verdade Vamos pôr o cartucho Olha a verdade Vamos pôr Silver Vamos lá Ai que bonitinho Nossa é bem mais leve Sois Sois Essa Se for Certo Vai ser a primeira vez Se eu ligo o Game Boy Color E vamos ver se funciona Eu vou deixar o volume no máximo Não Volume no máximo pra baixo Tá no máximo E três Dois Um Olha que coisa linda Olha que coisa incrível Perfeito Você pode ver que a tela é um pouquinho menor realmente Mas não dá pra ver Apesar de tudo Tá funcionando bem Viu Agora vamos tentar o brilho Olha que coisa mais perfeita Esse aqui é o original Viu Como é antigamente Sem brilho nenhum E aqui Com o brilho super alto Vamos ver se o B e o A funciona Né Deixa eu ver Start B Start A Única batalha aqui Só pra gente ficar feliz Nossa Dá pra cuidar Uma sua nele Uma sua nele E aí 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 do lado ele recuperou o uso de uma fruta porque não tinha Pokéstop né Pokéstop não, porque esqueci o nome quando tem o cinto Pokémon então nice com licença senhor ah estou tão feliz com isso, nossa top demais vamos desligar aqui vamos salvar primeiro no estágio nossa eu vou jogar muito jogos de Game Boy Color agora, vocês não tem ideia vamos salvar e como dizem está salvo The Legend of Zelda Oracle of Season eu não sei se isso aqui é Game Boy Color Game Boy These Game Packs for the Game Boy Color and Game Boy Advance Systems only ou seja, esse jogo aqui não roda no Game Boy original é claro então vamos para aqui vocês não imaginam o quão feliz eu estou de ser que tenha funcionado e, 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 nossa essa música é muito clássica essa música é muito clássica É engraçado que esses jogos não tinham os LR né, nada acontece feijoada, então vamos andando. Bom, tá funcionando, depois eu me diverti um pouco com isso aqui. Eu acho que finalmente chegou o fim da nossa saga de montar Game Boys né, já temos todos que eu montei. Olha, eu montei o Game Boy original, com essa case translúcida que eu acho linda de morrer. Um Game Boy Color, que eu também montei. Depois veio ele, é claro, não é o mais importante. O nosso Game Boy Advance, que é o queridinho também, que eu joguei muitos jogos aqui nele. E agora os outros que eu tenho também, só pra mostrar pra vocês, só pra ilustrar. Esse aqui é o meu fiel velho de guerra amigo, de longa data. Esse aqui eu acho que 2004, 2002 esse aqui, mas eu acho que eu ganhei em 2003, 2004, enfim. De quanto que é esse original aqui, Game Boy Advance? Esse aqui é dos anos 2000, ou seja, esse aqui. O Color lançou em 98 e esse aqui lançou em 2000. Dois anos de diferença né, engraçado. E o Game Boy Advance que lançou em 2002. Que o meu é o AGS001, se você tá me perguntando qual que é o modelo. Essa é a edição especial Tattoo Edition né. Que é o Game Boy Advance SP, que é o que abre. Mas infelizmente o meu tá começando com a tela ficar um pouquinho queimada. Eu vou colocar pra gravar aqui, não sei se vai dar pra ver quanto é a luz. Mas ele tá começando a ter marca de queimado. Sabe que a tela desses videogames antigos começavam a queimar. Isso é um problema. Mas eu confesso pra vocês que eu não tenho coragem de fazer customização nesse aqui. É um apego muito grande e eu não tenho coragem de mexer nele. Por mais que ele esteja bem machucadinho né. Vocês podem ver a história dele pelas cicatrizes, pelas marcas que tem aqui. Mas eu tenho muito carinho por ele. Eu joguei muito. Eu me diverti muito com meu primo jogando aqui. A gente ficava revisando, jogando jogos que eu tinha. Nossa! Donkey Kong, Os Incríveis. Nossa! É um fator de nostalgia enorme. Então por isso que eu tenho tanto carinho por essa linha da Nintendo. Por mais que eles sejam abusivos nos preços hoje em dia né. Mas... Vamos ver se liga. Eu troquei a bateria disso aqui. Mas você sabe como que é né. Isso aqui... Tá ligando ainda. A telinha você pode ver que é um pouquinho mais fraca né. Mas... Isso é incrível. Tipo... Olha isso. Ixi! Nossa! Quando aperta ele desliga. É. Ele tá velhinho. Ele já viu o de as melhores. Mas... Esse aqui... Eu guardo com muito carinho. E eu não vou... Fazer customização nesse. Talvez eu compre um Game Boy Advance SP e Mão Tudo Zero também. Compre a placa mãe. Compre uma carcaça e uma tela IPS. Talvez com saída de vídeo. Dá pra fazer uns mods aí com saída de vídeo né. Carregável pro USB-C. Todos esses não né. Você consegue fazer um mod nesse aqui. Qualquer um deles né. Pra pôr saída de vídeo. Bateria. Ao invés de pilhas né. Mas eu já tô comprando recarregável. Então... É quase a mesma coisa. Mas quem sabe eu compro e eu faço né. Um mod de baterias. Com uma saída USB-C. Enfim. Eu vou ver. Mas isso aqui eu posso fazer. Um dia quem sabe. Montar um aqui. Se vocês quiserem bastante. Vocês pedirem. E... Der retorno financeiro né. Porque isso aqui é caro. De montar cada um desse aqui. É um dinheiro. Como vocês podem imaginar. Se eu fizer realmente com um desse. Depois só vai faltar o Game Boy Micro. Isso é legal. Game Boy Micro. Eu sempre quis mexer em um. Mas isso aí fica pro futuro. Porque isso é muito caro. Muito caro mesmo. Depois eu vou fazer um vídeo melhor. Sobre a coleção de jogos. E videogames que eu tenho né. E tal. Mas... Depois disso. Eu peguei esse aqui ó. Um Nintendo DS. Que é o Lite. Esse aqui é um Nintendo DS Lite. Com... Aqui eu tenho um R4 né. Que não tá aqui obviamente. E aqui eu tenho um. Easy Flash 5. Que eu... Foi uma loucura achar ele. Talvez eu já tenha contado essa história. Mais de 20 vezes. Mas... Bateria impecável. Até os dias de hoje. Sabe que tem uma galera que corta. A tela de cima do DS né. Quando tá quebrada. E transforma isso aqui. Basicamente. Num Game Boy Micro. Só que eles chamam de Game Boy Macro. Daí você põe uma fita de LED aqui em cima. E fica bem legal. Mas... Não vejo sentido. Porque afinal né. Quase tem tamanho de um Switch. Eu tenho aqui. Um... Nintendo... 3DS. Um New Nintendo 3DS XL. Que é o XL. Edição do Zelda. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Por favor. Consulte os links na descrição. De placa mãe. Tudo que eu comprei aqui. Eu devo ter feito um insert no vídeo falando sobre os itens que eu comprei na loja. Mas enfim. Tá aqui. Tá funcionando. E eu tô incrivelmente feliz com isso que funcionou. Eu não sei se eu vou falar com os dois. Né. Afinal só queria esse aqui. Mas eu tô com esses dois aqui. Talvez eu venda esse. Talvez eu não venda. Não sei. Porque ó. Vou falar pra vocês. Dá pra você fazer um bom dinheiro com isso tá. Tem gente que vende esses Game Boys aqui. Tipo. Modificados contra LPS. Dependendo do modo que você faz. Tem gente que compra. Tipo. Tem gente que vende. Se alguém compra. Não sei. A partir de uns 700. 800 reais. Então você consegue fazer isso aqui. E vender. Com uns 200. Até 400 reais de lucro. Dependendo do modo que você faz. Com a qualidade que você faz. Por exemplo. Esse aqui. Tem essa opção de você usar o sensor de touch. Né. Um sensor de. Eu falei tanto que acabou. O cartão de memória do. Da câmera que tava falando. Enfim. Você consegue fazer. Então. Você compra um placa mãe do Aliexpress. Ou. Do Mercado Livre. De alguém que venda. Com ele quebrado. Com ele quebrado. Compre uma case. Com. Custom Mode. Custom Shell. Enfim. Você pode fazer dinheiro. Inclusive. Então. Faça pra você. Faça pra vender. Importante é você fazer. Enfim. Se você gostou. Deixa um like. Comenta aqui. Do que que você. Quer que eu faça na próxima vez. E me acompanhe no Instagram. Que eu vou postar as fotos. De como ficou. E mais detalhes. E tal. É. Arroba Hero Joe. Você me encontra como Hero Joe. Em qualquer lugar. Se você for no mercado. E procurar Arroba Hero Joe. Você me encontra. Eu fico muito feliz. De você ter assistido até aqui. Se gostou. Comenta. Deixa o like. Se inscreva no canal. Se não é inscrito. Você pode se tornar membro. Aqui. Pra apoiar o meu trabalho. E me ajudar. A costear. Projetos como esse. Se você quiser. Veja nos cards. Os vídeos. Do Game Boy Original. E do Game Boy Advance. É isso. Muito obrigado. Valeu. Até o próximo vídeo. Falou.